Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a nossa primeira aula da disciplina Organização de Eventos do curso técnico em eventos. O que seria eventos? Antes de a gente falar sobre o que é um evento, a gente precisa saber que os eventos, que a gente tem uma noção de eventos, ele se relaciona com turismo, é claro, turismo, a gente vai falar em turismo de eventos, mas ele se relaciona com publicidade, com marketing, com opção da imagem positiva, se relaciona com finanças, se relaciona com logística, com segurança, com questões administrativas, com contabilidade e gestão, exatamente. Eventos não é só aquilo que se olha no dia, não é só um show, não só é uma festa, não. Na verdade, o evento se relaciona com várias áreas. É claro que o evento pode ter fins de lazer, pode ter fins tecnológicos, científicos, de transmissão do conhecimento, pode ser de entretenimento, pode ter fins religiosos, fins profissionais, fins desportivos e outros. Mas a grande realidade que nós vamos ver aqui é que os eventos são considerados fenômeno multiplicador da realização de negócios. Então, os eventos, eles podem ser vistos como um momento de promoção e de aproximação de pessoas. Os eventos, na verdade, eles são verdadeiras ferramentas de venda de serviços e produtos de uma empresa ou de uma instituição. Porque elas são consideradas estratégias de comunicação entre a empresa e seu público. É uma estratégia de comunicação de aproximação. Então, os eventos contribuem para aproximar pessoas, grupos, sociedades e empresas, com encontros e discussões pessoais, com novos conhecimentos, com novas pessoas, e estabelecem contatos com futuros clientes ou futuros fornecedores. Ora, o Renato Brenol de Andrade, em seu manual de eventos em 2002, ele disse que no conceito de eventos se pode incluir o quê? Shows, jogos, competições desportivas, exposições, festivais, festas, não é só festa, mostra de arte e até campanhas publicitárias criativas. Ora, a Matilde, a Marlene Matias, ela conceitua evento de quatro formas. Pode ser considerada uma ação de um profissional que pesquisa, planeja, organiza, coordena, controla e implanta um projeto que busca atingir o seu público-alvo, com medidas concretas e resultados projetados, certo? Então, ele é um projeto. O evento seria a ação de um profissional relacionada a um projeto que tem um objetivo específico e determinado em relação ao seu público. Você vê os vários verbos pesquisa, planejamento, organização, coordenação, controle e implantação de um projeto focado no público-alvo. Ela considera ainda eventos como um conjunto de atividades profissionais que tem o objetivo de alcançar o seu público-alvo para alcançar produtos, ou para apresentar pessoas, ou para apresentar uma entidade, apresentar uma empresa, que tem o objetivo de formar um conceito positivo de uma empresa, ou recuperar o seu conceito positivo, sua imagem. Então, é uma estratégia de comunicação. Ela aponta ainda que evento seria a realização de um ato comemorativo, com a finalidade mercadológica, ou não, mas que visa apresentar uma imagem, conquistar um público ou recuperar o seu público. Então, nós temos a questão do ato comemorativo, da festa e tal, mas se relaciona com a comunicação. No fim, ela coloca o conceito de eventos como uma soma de ações que são planejadas com o objetivo de alcançar um resultado específico e definido perante o seu público-alvo. Então, nós precisamos ver eventos como uma ação planejada, um projeto que tem um fim específico e que tem um público-alvo a ser atingido. A Mariângela Menini Ramos Silva, de seu livro de 2013, Estratégia de Planejamento e Execução, ela fala, complementando, sobre organização e execução de eventos. Organizar é preparar, pôr em ordem um estado, algo que se acha em preparação. E executar é cumprir e realizar aquilo que foi organizado. Então, o processo de execução, de organização e execução, consiste em estabelecer em que ponto se pretende chegar, qual o nosso alvo. Onde a empresa pretende estar, o que ela pretende futuramente estar. Então, e é preciso ter o que? Definir estratégias necessárias para atingir esse objetivo. Então, o processo de organização e execução consiste em estabelecer que ponto uma instituição e empresa se encontram no presente e para que ponto deve se dirigir futuramente, acrescentando a definição das estratégias ou táticas necessárias para atingir esses objetivos. Em outras palavras, o processo deve se interessar pelos fins e pelos meios para que se possa atingir. Ela não está falando de eventos, ela está falando de organização e execução. O que é organizar e o que é executar. Nós precisamos, o que? Ter um fim a atingir. E isso a gente vai transportar para a questão dos eventos, que a gente vai ver na próxima aula. Se a gente for trazer uma revolução histórica dos eventos, nós vamos dizer que, já na Idade Antiga, nós tínhamos o que é considerado, de forma ainda embrionária, o trismo de eventos, como os Jogos Olímpicos da Era Antiga, que tinham um caráter religioso. Ou como as festas que antecederam, que são antecedentes do Carnaval, em uns 500 anos antes de Cristo, as festas saturnálias. Ou o primeiro congresso em Corinto, no ano 377 a.C., onde os delegados escolhidos das cidades gregas iriam eleger o general Filipe na luta contra a Pérsia. E nós temos um pouquinho aqui mais, em 56 a.C., a Conferência de Lucca, que tinha o objetivo de conciliar os rivais Pompeu e Crassos. Nós saímos da Idade Antiga e vamos para a Idade Média, e aí o turismo ainda se considera, ainda vive em um turismo religioso e comercial. O evento, na verdade, se relaciona com o turismo. Então nós temos os concílios religiosos, nós temos as representações teatrais, ainda com um cunho religioso, e nós temos aí as feiras comerciais, onde as pessoas viajavam em determinado local para fazer compras, porque viriam as cidades que montavam o seu comércio. E aí havia um turismo indo para lá. Então esse era um grande evento. Na Revolução Industrial, nós passamos a ter o quê? Os eventos científicos e tecnológicos. Mas somente no século XIX é que o turismo e o turismo de eventos surgem como atividade organizada, com o inglês Thomas Cook, que começou a organizar um grupo de pessoas para viajarem, para participar de um congresso. Porém, então, essa consolidação de eventos como atividade econômica só se realiza no século XX, com a contribuição de eventos esportivos, com as feiras de amostras científicas e as exposições universais de arte. E aí é que o automóvel possibilitou um grande impulso ao turismo e ao turismo de eventos. Então foram os avanços tecnológicos, transporte, comunicação e comercialização de bens e serviços turísticos, que vão fazer o desenvolvimento do turismo e do turismo de eventos. Agora, quais são os benefícios básicos dos eventos para uma empresa? Então, nós temos que pensar o evento como algo que é organizado por uma instituição com um fim específico. Então, uma empresa que organiza um evento, ela pode conquistar o quê? O estretamento de relação com os seus clientes e uma melhoria da interação de todos os profissionais da empresa. Entre os profissionais da empresa e da empresa com o público. Através de eventos, a empresa pode apresentar novos produtos e serviços para o seu mercado, para o seu público-alvo. E amplia o leque de exposição. Ela é uma ação de comunicação. Então, pode ser dirigido para o público, certo? E conquistar este público-alvo. Então, os eventos de uma empresa podem financiar a conquista de novos clientes por meio da venda e também a geração de um mailing, certo? de um cadastro para poder de futuros clientes para poder fazer a prospecção de vendas. Nós temos aqui um exemplo do Banco do Brasil que realiza o volo de praia. Além disso, os eventos podem promover a obtenção de informações sobre o mercado em que ele está inserido e sobre os concorrentes. O evento pode ser um momento de venda ou de transmissão de informações para quem faz a venda na empresa. E o evento, ele promove o quê? A alavancagem, a melhoria da imagem de uma instituição. Além disso, ele promove a atualização profissional de quem está trabalhando no evento ou até do seu público. Pode promover o lançamento novos produtos e pode estabelecer novos contatos comerciais. Esses são os benefícios de eventos para uma empresa. Mas, como já se falou antes, a gente fala em organização e execução. Então, a organização e execução também são fundamentais para a área de eventos. Então, é preciso planejar e organizar o evento. Como? Utilizando estratégias que vão primeiro definir qual é o objetivo que você pretende atingir e qual é o público-alvo que vai ser convidado. Quais são os atrativos desse evento? Qual é a programação? Tem que ser planejado. quanto mais comprometido com os objetivos forem a organização e a execução do evento, mais sucesso ele irá alcançar. Isso é a lição de Marlene de Oliveira, uma das autoras de uma das apostilas que nós estamos estudando. Ora, o evento, ele é um fator de grande impacto social. Certo? Ele vai proporcionar a organização de um evento, ele proporciona a geração de renda através de novos pós-trabalhos. Ele movimenta pessoas para trabalhar. E há ingressos de receitas, entrada de recursos financeiros. Então, passa a haver num grande evento organizado numa cidade a movimentação da sua economia. Certo? E aqui, nós temos uma matriz dos efeitos diretos e indiretos de um evento na economia. E que a gente pode olhar com um pouquinho mais de calma. Vou ver aqui. Certo? Um minutinho aqui. Então, aqui nós temos que, por exemplo, quando a gente fala de turismo de eventos, um turista, ele vai à procura de estabelecimentos turísticos, ele vai promover o quê? consumo. Certo? E isso irá propiciar o quê? Renda familiar para quem vinde. Isso vai propiciar receita para o governo. Certo? Vai trazer impostos. Isso vai promover o quê? Poupança. Certo? É possível também que irá promover o quê? Importações para poder organizar esses eventos. Certo? e há também o quê? Realização de negócios. Certo? Entre, no caso, de turismo de eventos. Estabelecimentos turísticos. E aí vai haver novamente o quê? Aquela mesma ciclo. Consumo, receita para o governo, aumento da renda familiar, importações e realização de negócios. e assim vai continuando esse ciclo de efeitos diretos e indiretos dos eventos da economia. Com aumento da renda e aumento da receita pública. Com a questão da recebimento de impostos. Ora, mas a gente não pode falar de eventos só falando de eventos locais. Porque nós estamos em uma globalização. Então, neste momento de globalização, onde todos os povos estão, todos os países estão interagindo, que os mercados estão interagindo, que hoje o mercado consumidor não é menos um mercado local, mas é um mercado global. Então, há uma grande concorrência crescente. É uma concorrência global. Então, para isso, as grandes corporações, as grandes organizações, elas vão elaborar estratégias mais amplas, mais bem planejadas para se manter no mercado, para enfrentar a concorrência. E, dentre essas várias estratégias, existem uns eventos que possuem uma grande característica, uma ferramenta com objetivos de comunicação, com objetivos financeiros, com objetivos mercadórios e com objetivos administrativos. Então, mais uma vez, a gente vai se repisar. Eventos são instrumentos de aproximação da empresa ou da instituição com os públicos, seu público de interesse, com a conquista de objetivos bem específicos e delineados. Então, devido à globalização, os eventos têm uma grande significativa importância e serve como diferencial para a empresa e para a instituição ou até para o país como forma de conquistar novos mercados. Certo? Ora, existem eventos ocorrendo em todo o mundo o tempo todo. Isso a gente percebe através da mídia. Então, quando há um evento, não é só a empresa que realça essa imagem, mas também o local que recebe o evento está sendo promovido. A cidade ou o país está sendo promovido. promovido. E assim, nós temos turistas de todo o mundo que vão se dirigir para outras partes, certo? Para participar de eventos. Mas, para que o evento tenha sucesso, a gente vai novamente reprisar isso, há a necessidade de que haja organização, planejamento e execução. São as três palavras mais importantes. Organização, planejamento e execução. E isso precisa, para isso que ocorra, existe a necessidade de um organizador do evento com perfil característico. E aí, nós temos a figura do técnico de eventos. Nós temos os profissionais de comunicação. Aqui, eu trago um exemplo de um evento como um fator de impacto na economia. Por exemplo, o São João de 2022, lá em Campina Grande, isso aqui é uma matéria de setembro do mês passado, já há uma discussão sobre uma parceria público-privada, certo, do município com o setor privado para poder realizar este evento, que é o São João de Campina Grande de 2022. Só vai ter uma parceria entre o público-privado para poder angariar recursos para poder realizar este evento. só este evento, ele vai precisar de 2 mil seguranças, 10 mil banheiros públicos, certo? Vai ser necessário cerca de 10 a 15 milhões de reais para organizar e executar este evento. Então, vai ter vários turistas afluindo para a cidade, não só da região, não só do Nordeste, mas de todo o país e de todo o mundo. E isso vai gerar o que? Renda para as pessoas que vão estar trabalhando, vai gerar renda para a empresa que está na parceria pública-privada com o município, vai gerar receita fiscal, receita de impostos e tributos para a prefeitura. Então, vai haver, sim, um grande impacto na economia e esse é o grande potencial dos eventos. Aqui nós temos um outro exemplo que é o exemplo do Carnaval Carioca, que desde 2009 o Carnaval de Rua do Rio de Janeiro é realizado por uma parceria do setor público com o setor privado, virou um mega evento cultural, certo? Onde há a figura da Ambev, certo? E da Dream Factory como que é comunicações e eventos junto com a prefeitura. Existe uma parceria, né? Existe, na verdade, quem promove o evento, que é a prefeitura do Rio, existe a produtora que executa, que é a Dream Factory de comunicações, que tem ganho por anos e anos o processo de licitação, existe quem financia, que é a Ambev, certo? Mas isso vai gerar o quê? Vai gerar renda. Gera renda para a Ambev, gera também o quê? imagem positiva para a Ambev, gera receita para a prefeitura do Rio, gera o quê? Gera imagem positiva também para a prefeitura. Então, o setor de eventos é considerado um dos mais dinâmicos para a economia, certo? Então, ele tem vários desenvolvimentos sociais e culturais, pois boa parte da população se envolve na fase da execução, além dos profissionais que nós vamos verificar na próxima aula, que também atuam na fase de organização, de planejamento, organização e execução dos eventos. A questão dos eventos é tão importante que, por exemplo, durante o período da pandemia, houve o quê? A paralisação do setor de eventos. Houve uma disputa, uma briga muito grande, uma luta muito grande para que esse setor voltasse, porque esse setor ele emprega muita gente, ele gera renda para muitas pessoas, certo? Então, gente, por hoje é só, isso aqui é introdutório para você poder ver a importância da área de eventos e se aprofundem lendo as nossas apostilas, certo? Da Maraí de Oliveira, página 13 e 21, da Helen Rita Melhores Curtindo, página 13 e 15, da 20 e 21, e leiam também os nossos, nosso material complementar. Participem no fórum de discussão, façam atividade, e a gente se vê aí no final de semana para a nossa próxima, para a nossa aula online, ok? Um grande abraço. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.